A Faculdade de Medicina foi fundada em 1963, enquanto a Unicamp foi fundada em 1966. Então a faculdade, embora ainda muito jovem, embora ainda uma faculdade de um pouquinho mais de 50 anos, já é uma faculdade considerada como uma das melhores do Brasil e melhores da América Latina. Possivelmente nós temos a maior relação candidato-vaga no vestibular para a entrada no nosso curso de medicina. Isso eu acho que não é em vão, isso tem motivos e a gente acredita que o curso de medicina é um curso muito diferenciado. É a inserção do aluno desde que ele chega na prática clínica. Desde o primeiro ano, o aluno é inserido, atua em postos de saúde até o sexto ano com um campo de prática muito extenso. Então isso é um diferencial da nossa faculdade. Além disso, o campo de prática que os nossos alunos têm é imenso e muito maior do que a maioria das faculdades brasileiras. A gente conta com o complexo do Hospital das Clínicas, que além do Hospital das Clínicas tem o Gastrocentro, Hemocentro, o CAISME, que é o Hospital da Mulher. Além disso, atuamos no Hospital Estadual de Sumaré e na Rede Básica de Campinas. Temos uma inserção muito grande desde o primeiro ano atuando na Rede Básica de Campinas. Além de ter uma formação da prática clínica muito sólida, ele tem uma formação em pesquisa e uma formação de saber se atualizar, de saber interpretar os dados que a literatura médica traz. Temos um eixo de ética médica que perpassa do primeiro ao sexto ano. O aluno tem uma formação no conceito de ética, uma formação da ética na prática da medicina e com isso esperamos que o médico que saia formado da Unicamp seja um médico diferenciado na sua prática clínica e na sua atuação em pesquisa ou em gerenciamento em saúde. O curso de fonodologia da Unicamp existe na Unicamp desde 2002. Nós temos 30 vagas para os alunos, além dos alunos que vêm do Profis e alguns convênios vias editais. O corpo docente é constituído principalmente por docentes da faculdade de medicina, fonodiólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapias, mas nós temos também uma importante contribuição do Instituto do IEL, do Instituto de Linguagem, que divide com a Faculdade de Ciências Médicas a administração do curso. Além disso, também contamos com a contribuição do Instituto de Biologia e do Instituto de Física. Então, já dá para perceber que o curso de fonodologia tem uma grande influência de várias áreas de conhecimento, não só das ciências biológicas ou das ciências da saúde. A gente tem das áreas das humanidades, das áreas das exatas, formar um profissional generalista, apto para atuar onde você tem mais casos, mais epidemiologia dos casos. E a fonodologia, ela é uma área que abrange desde voz à parte de audição, desde crianças que têm pequenas alterações até pacientes com muito comprometimento, assim também como ele se volta para pessoas que querem aprimorar a sua forma de falar, a sua forma de expressar, como hoje é o caso de jornalistas, como o caso de teatro, pessoas que trabalham com a voz como um instrumento profissional. Também é importante não só a questão da voz, mas a questão da expressividade. Então, apesar da fonodologia ter vindo de uma, historicamente, vir de um aspecto clínico, um aspecto terapêutico, hoje ele está em vários campos, desde a prevenção, até a reabilitação de problemas de voz, audição, fala, linguagem, assim como em áreas que antes não era tradicional desse curso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho